A capital recebe nesse fim de semana a segunda etapa do Goiás Superbike e tem uma fera da modalidade que está voltando às pistas. Os pilotos mais rápidos do estado já estão na pista, prometendo um final de semana de muita velocidade. E desculpa os acervados. Inclusive com a turma que vem de fora, de várias partes do país. A segunda etapa do Goiás Superbike vai marcar também o retorno de um pentacampeão goiano e campeão brasileiro. Edson Morales não corre há quase dois anos. A última vez foi na reinauguração do Autódromo de Goiânia. Quando sofreu um acidente, teve uma lesão no punho direito, essencial para pilotar, e ainda perdeu a moto, que ficou destruída. Com equipe e equipamento novos, ele está de volta. Para quem gosta, né, no meu caso, apaixonado, está voltando, retornando aí, agora com a moto de igual para igual, para mim está sendo como se fosse um sonho, entendeu? Sendo realizado novamente. Atração a mais para o público e concorrência forte para os adversários da principal categoria, mil cilindradas pro. Um deles é o Alessandro Andrade, atual campeão e vencedor da primeira etapa do ano. Com certeza, sim, com a concorrência mais forte, a gente, a tendência é trabalhar mais ainda, né, focar mais para tentar surpreender. E é isso aí. Eu acho que quem ganha com isso é o público. O público é o público. O público é o público.